Vamos ver esse coisinho aqui da Tomy? Vamos ver esse aqui. 149 com 30% de desconto, mais 20% adicional. Olha dentro, é um rosa. Vamos ver as brusinhas da nova coleção. 39 com 90. Vamos ver esse casaquinho. 199. Vamos ver esse blusãozinho. 129. Vamos ver esse casaco aqui. 50% mais 20% adicional. 249. Vamos ver esse aqui. 40% mais 20% adicional. 279. Esses moletons. 109 com 50% mais 20% adicional. Olha, esse aqui está valendo. Tem calça também. Olha que lindo esse casaco da Calvin Klein. 349 com 20% e 30%. Lindo. Vamos ver esse aqui da Michael Kors. Vamos ver esses casacos. Vamos ver esse casacão. 550 com 40% de desconto. Esse aqui. 395 com 50%. Esse aqui é 275 com 50%. Olha, gente, o bagulho é enorme mesmo. Mas é difícil de mostrar para vocês porque fica muita gente em cima, assim, como tem pouca gente comprando. Sabe, eles acham muito estranho que tem alguém que está filmando. Então, é complicado. Tem várias marcas, várias coisinhas. Eu queria filmar um pouquinho de cada uma, mas é complicado. Aí tem esse andar aqui que é cheio de coisas para esporte, assim, tem marcas esportivas e tal. Vamos dar uma olhada o que tem aqui de descontos. Vamos ver quanto é que está esse da Nike. 119 com 50% de desconto. Olha, esse da de 19. 99. Vamos ver quanto é que está esse da fila. 89 com 95. Esse aqui está com 50%. 99 com 95 com 50%. Esse aqui também. 129 com 50%. Esse da New Balance, 90. Esse aqui da Nike. 110 com 30%. Muito louco. Esse aqui. 159 com 50% de desconto. Esse aqui. 124 com 50%. Muito louco. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui está com 50% de desconto também. Se eu não sei. Ah, 149. 124 com 50%. Olha, esse aqui. Olha, esses aqui. Multilux. 189 com 50%. Um Nike Shaxe. 129. Pretinho. Esse aqui na New Balance. com 50% de desconto. Creio. 100 com 50%. E esses aqui. E esses aqui. Esses outros aqui. Bem bonitos. Olha esse. Que lindo. 80. Lindinho. Os All Star. Vamos ver. Quanto que está. O normal. Esse aqui. Com 40% de desconto. 64. 40%. Esse aqui da Vans. 85 com 50% de desconto. Deixa eu dar uma olhinha nessa coisa da Gila. 619 com 50% de desconto. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é com um monte. 74 com 50%. Stop. 29 com 50%. 24 com 50%. 24 com 50%. Esse aqui. Esse aqui. Vamos ver. 19 com 50%. Fica 10. Sei lá. Esse aqui. Não achei. 39 com 95%. Aposto de moletom. Olha que lindo esse casaquinho. Olha que lindo. 69 com 50%. 69 com 50%. Fica 35 mais ou menos. Ai. Parece bem quentão. Vamos ver essa leg. da Adidas. Quanto que está? Quanto que está? Meu Deus. 44 com 95%. E essa brisa. E essa brisa. 29 com 95%. Ai. Que lindo é essa? 69. E essa leg. Vamos ver a parte da Nike agora. A hora. 59 com 50. Esse aqui. 50. 50. 50. 50. 50. Vamos ver quanto, cadê os preços dessas coisas, gente? Ai, que saco. Olha que bonitinho esse moletom aqui, ó. R$ 49,00. Canguro normal. Essa calça de moletom, R$ 29,00. Bem quentinha. Vamos ver se aqui, 34,20%. Vamos ver esse top aqui. Não diz o preço. R$ 34,95 com 40% de desconto. Gostei desse bodyzinho. Tanto é que tá. R$ 29,50. Essa daqui, não diz o valor. Essa jaquetona aqui, R$ 149,00 com 50% de desconto. Ai, olha essa, que linda. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quanto. Ah, 50% de desconto, mas não diz quanto. Linda ela. Parece que não segura bem essa coisa, se é que vocês me entendem. Vamos ver. Vamos ver essa daqui. R$ 79,20. Ai, que lindo esse. R$ 50,00 também. Esse daqui, R$ 39,95. Isso aqui é top. R$ 44,00. Com os detalhes ali. Vamos ver esse casaquinho assim da Bilabong. R$ 85,40. Esse aqui. R$ 30%, mas não diz quanto. R$ 50,00. Essa jaqueta da fila tá lindíssima. R$ 50,00 de desconto. R$ 99,50. R$ 50,00. Moletãozinho da Champion. R$ 54,95. R$ 59,95. R$ 59,95. Essa brazinha, vamos ver. R$ 22,95. R$ 22,95. R$ 19,95. Essa brazinha da Puma. Essa jaqueta rosa. Como fala. Essa calça da Champion. R$ 29,50 de desconto. Interessante. Olha gente. Aqui tem de tudo. Para casa também. Coisas para nós. Vamos ver quantas aqui estão as chapinhas. R$ 59,00. R$ 129,00. R$ 52,00. R$ 69,00. R$ 49,00. Tem essas coisinhas para fazer os cachos. R$ 109,00. R$ 79,00. Essa escova é muito louca. R$ 79,00. Bom gente. A gente está aqui há mais ou menos duas horas já. Filmei várias marcas para vocês. Várias coisinhas. E a gente está no andar aqui de casa. Mas... Vou filmar só um pouquinho as coisas aqui. Mas o meu foco hoje foi as marcas. Tudo mais. Roupas, tênis, acessórios. E eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau.